Ocorrências policiais Oferecimento Casa de Carnes Barra Alegre Francisco Rodrigues 21 Barra Alegre Ipatinga 98753 8760 Gildomar Baterias JK 880 Jardim Panorama Ipatinga MDSAT Instalação e manutenção de antenas 98422 7409 Pesquipag Piscinal do Geraldo No bairro industrial Santana do Paraíso E fábrica de sorvete nevasca Na Glicínia 253 Bom Jardim Ipatinga E na tarde de ontem Uma residência que fica nos fundos de um lote Pegou fogo no município de Ipatinga O imóvel é situado na rua Cisne No bairro Vila Celeste De acordo com informações Do corpo de bombeiros militar Que foi acionado e compareceu no local Ninguém ficou ferido Foram queimados materiais Como móveis, roupas As paredes da residência E também o teto Porém, sem nenhum comprometimento Com a estrutura da residência Ainda segundo o corpo de bombeiros Quando eles chegaram ao local O incêndio já tinha sido controlado Por populares Cabendo à guarnição fazer o rescaldo E evitar que o fogo se propagasse novamente Deixando o local seguro O fato ocorreu por volta das 4 horas da tarde Ninguém saiu ferido E a apuração das causas do incêndio Serão ainda averiguadas E as equipes do tático móvel Da polícia militar Em uma operação conjunta Realizada na zona rural Do município de Ipatinga Prenderam 4 indivíduos envolvidos Em um recente caso de homicídio No município de Ipatinga Além de estarem ligados também Com as atividades de tráfico de drogas E a associação para o tráfico A prisão na zona rural de Caratinga Ocorreu na rua 5 Localizada na ilha do Rio Doce De acordo com informações Os suspeitos Dois homens de 20 anos E duas mulheres de 22 e 24 anos Foram encontrados Após as dirigências da polícia militar E das forças de segurança Que atuaram com base em denúncias anônimas Entre os quatro presos Dois jovens confessaram A participação no homicídio Que foi de Sérgio Emanuel Matsuda De 26 anos O crime que aconteceu Na tarde de domingo Do dia 28 de janeiro Durante a abordagem Ao local indicado Na denúncia Onde estavam Os suspeitos do homicídio Os policiais localizaram Uma porção de cocaína Duas buchas de maconha Uma balança de precisão Além de dois aparelhos celulares Os indivíduos confessaram A autoria do homicídio De Sérgio Emanuel Matsuda Os autores foram presos Pela polícia militar E conduzidos para a delegacia De polícia civil De Ipatinga Onde foram tomadas As providências cabíveis E no município de Timóteo Uma mulher identificada Como LLF Denunciou seu ex-companheiro GSG Por uma série de agressões físicas E psicológicas Que se estenderam Por aproximadamente três anos A denúncia foi feita Após a vítima decidir romper O silêncio sobre o ciclo De violência vivenciado Durante e após o relacionamento Com o pai de sua filha De um ano Segundo relatos da vítima A polícia militar As agressões começaram a ocorrer No segundo ano de convivência Do casal E se intensificaram Ao ponto de que A mulher agredida Sofria essa situação Também durante a gravidez E no período de resguardo A situação alarmante Veio à tona Quando a mãe da vítima Presenciou uma das agressões Após decidir se separar E retornar Para a casa de sua mãe A vítima Enfrentou uma nova forma De violência A perseguição O homem Teria solicitado A gerência do supermercado Onde ambos trabalham A coincidência dos horários Forçando encontros indesejados E mantendo a vigilância Constante sobre a vítima Em um episódio recente Ocorrido no dia 30 de janeiro Deste ano A vítima foi atacada por ele Na rodoviária de Ipatinga Sendo arrastada e agredida Após sair do trabalho Além da violência física A mulher relatou Preocupações com o tratamento Dispensado à filha Quando soube os cuidados do pai Incluindo o desconforto Com a criança Sendo banhada Pelo avô paterno A denúncia abrangeu também Agressões psicológicas E ameaças cujos registros Em áudio foram apagados Pelo agressor Em uma das ocasiões Em que conseguiu acesso Ao celular da vítima Diante da gravidade dos fatos A mulher solicitou à justiça A emissão de uma medida protetiva E está recebendo todo o suporte Do serviço de acompanhamento De vítimas Do município de Ipatinga E a polícia militar Em Coronel Fabriciano Cumpriu um disque denúncia Unificado no bairro Julekubchek Quando na rua Niko Roque Um adolescente denunciado Avistou a operação Da polícia militar E correu Sendo alcançado E apreendido Na rua Cananeia No bairro Bom Jesus Com ele Apreendida Uma sacola Contendo onze buchas De maconha Vinte e uma pedras De craque E uma tesoura O adolescente Acompanhado Do responsável E materiais Apreendidos Foram encaminhados Para a delegacia De plantão Em Ipatinga Pela equipe Do sargento Duarte E através De informações anônimas A polícia militar Compareceu No bairro Silvio Pereira 1 Em Coronel Fabriciano Onde apreenderam Um adolescente De dezessete anos Por tráfico De drogas Os militares Receberam denúncias Sobre Uma casa Que estaria Abandonada E sendo utilizada Como depósito E ponto de vendas De drogas Para usuários Deste bairro Os detalhes É que o adolescente Foi indicado Como sendo O responsável Pelo gerenciamento Deste tráfico De drogas Ao serem feitas Buscas no imóvel A polícia militar Flagou Cento e trinta e um Comprimidos Que aparentavam Ser de êxtase Barras de substâncias Verdeadas Semelhante A maconha Várias porções Menores E prontas Para serem Comercializadas Além de sacolas Que são utilizadas Para embalar Entorpecentes A equipe militar Fez o monitoramento Do local E também visualizou O menor Infrator Saindo da residência Em uma bicicleta Após algum tempo De rastreamento O adolescente Foi abordado Na rua Vitória Régia Diante dos fatos Foi dada A voz de apreensão Para o menor De idade Pelo ato Infracional Tráfico de drogas E posteriormente Ele foi encaminhado Para a sede do batalhão Para registro Da ocorrência A representante legal A mãe do adolescente Foi acionada E acompanhou A ocorrência Logo em seguida O adolescente Foi encaminhado Para a delegacia De polícia civil De Ipatinga Para demais providências Repórter Sandra Serafim 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 Serafim